Olá! Boa noite! Olá, pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Boa noite! Estou aqui ao vivo, estou num cenário um pouco diferente, né, pessoal? Tirei alguns dias de férias, estou viajando, mas, claro, fiz questão de estar aqui hoje para comentar o edital que foi publicado hoje, publicado o edital para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, temos aí 26 cargos vagos para a classe inicial de defensor público do Rio de Janeiro, uma oportunidade sensacional, subsídio aí na casa dos 30 mil reais, próximo de 30 mil reais, né, uma das defensorias mais bem aparelhadas, estruturadas do país, né? Então, vamos lá, vamos com tudo para essa prova, para esse concurso, vamos comentar um pouquinho o edital, o regulamento, né, falar sobre as perspectivas aí para a prova, não é mesmo? Então, boa noite para aqueles que não me conhecem. Eu me chamo Michele Tonon, sou a coordenadora aqui dos cursos de Defensoria Pública do CPIURES, sou defensora pública aqui no Distrito Federal. Na verdade, não estou no DF hoje, como eu disse, estou viajando, mas fiz questão de estar aqui com vocês nessa noite para comentarmos, então, sobre o 28º concurso para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, nós temos 26 cargos vagos, então, desses 26 cargos vagos, nós temos reserva de vagas para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência e também, o que é algo bem interessante da DPRU, pessoas com hipossuficiência econômica, pessoas hipossuficientes economicamente, isto é, pessoas que tenham renda familiar per capita, né, por pessoa de até meio salário mínimo, né, renda familiar per capita de até meio salário mínimo, poderão se inscrever para essas vagas de pessoas hipossuficientes. Então, uma previsão interessante da Defensoria Rio, com o objetivo, claro, né, de permitir o acesso ao cargo, não só as pessoas negras, indígenas com deficiência, mas também as pessoas que vêm de famílias hipossuficientes. Então, renda familiar per capita até meio salário mínimo. Amanhã, já começam as inscrições, dia 4 de julho, e vamos ter inscrições até o dia 2 de agosto, pela FGV. A banca organizadora será a FGV. Porém, quem elabora a prova, quem faz a prova, é a própria DPRU. Nós temos a banca própria, né, o que nós chamamos de banca própria, e a FGV é contratada para a organização, para a logística, a questão de aplicação da prova, enfim. Mas as questões, o conteúdo da prova, vai ser todo formulado por defensores e defensoras públicas, que já foram escolhidos, né, já estão divulgados os nomes dos membros, né, e das membras integrantes da banca do concurso da DPRU. As questões da primeira fase, né, do concurso serão questões de múltipla escolha, e nós temos já a experiência, né, da prova de 2021 da DPRU, que seguiu esse modelo de múltipla escolha, que trouxe, pessoal, uma prova muito, mas muito prática, né, refletindo ali o cotidiano da defensoria pública. Então, o perfil defensorial, né, como se costuma dizer, muito marcante. Questões todas, casos hipotéticos, que você teria que resolver, né, responder a prova resolvendo aqueles casos hipotéticos, tal como se você estivesse ali com o assistido, com a assistida da defensoria, ali buscando um aconselhamento jurídico. Então, se você quer ter uma noção do que vai ver, do que vai vir para a prova, dê uma olhadinha no último concurso, na última prova aplicada em 2021, e você terá uma noção boa do que, né, a prova vai ser agora em 2023. A prova já está marcada, será no dia 1º de outubro, então nós temos aí cerca de 3 meses para preparar-nos, né, e acredito eu, né, 3 meses que se intensivos, se de um estudo bem focado, um estudo, né, com base numa revisão, né, naquilo que você tem mais dificuldades, naquilo que você tem ali os seus, as suas maiores dificuldades, creio eu que seja um tempo interessante para uma revisão bem focada. É claro que esse concurso, e aqui a gente não está, né, para iludir ninguém, a gente sabe que esse é um concurso de altíssimo nível, né, é um concurso sonhado, almejado por muita gente, e que então as pessoas que estarão, né, no páreo, né, que estarão concorrendo, que estarão aí em vias de disputar de fato essas vagas, são pessoas que já vêm de um estudo, já vêm de uma base, né, já vêm de um tempo de preparação, né, não é um concurso para principiantes, não é um concurso para quem decidiu começar a estudar agora, né, é um concurso para quem já está estudando de algum tempo, para quem já tem familiaridade com os temas da defensoria pública. E para essas pessoas, né, nós temos no CPI URIS um curso que nós chamamos de Intensivo Extreme, né, exclusivo, né, direcionado para a Defensoria Pública Estadual, e este curso foi adaptado hoje para o edital da Defensoria Rio. Então, isso quer dizer que você, adquirindo esse Intensivo Extreme da Defensoria Pública, você vai fazer uma super revisão, né, que vai abranger o edital da Defensoria Rio, todas as matérias, eu já vou comentar daqui a pouquinho as matérias, e você estará, portanto, no dia 1º de outubro, mais do que capacitado, né, para ali responder as questões, porque você vai estar ali muito bem capacitado, por certo, para responder as questões, afinal de contas, é um curso que foi preparado, pensado, por professores muito experientes, que sabem exatamente as matérias que mais caem nas provas, nas primeiras fases, e trazem nas aulas exatamente este conteúdo, tá bom, pessoal? Então, a prova objetiva, para quem está chegando agora, dia 1º de outubro de 2023, as matérias da prova objetiva, prova de múltipla escolha, a banca própria DPR Rio, os membros são integrantes da carreira, defensores e defensoras públicas, serão cinco horas de prova na cidade do Rio de Janeiro, e as matérias são matérias, né, que sempre caem em todas as provas da Defensoria. Civil, processo civil, penal, processo penal, empresarial, execução penal como matéria autônoma, criminologia também como uma matéria autônoma, constitucional, administrativo, direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, estatuto da criança e do adolescente, né, direito da criança e do adolescente, princípios institucionais da Defensoria Pública, né, não há dúvidas de que a cobrança de execução penal, direitos humanos e princípios institucionais é uma cobrança bastante específica, então você tem que ter ali uma bagagem grande nessas matérias, é o que vem mais, entre aspas, pegando para os candidatos, né, que almejam o cargo da Defensoria Pública, então você tem que conhecer bem a execução penal, você tem que saber criminologia e direitos humanos com alguma profundidade, certo? Bom, requisitos para o cargo, pessoal, a tão falada, a tão comentada atividade jurídica, três anos de atividade jurídica são exigidos, porém, você pode comprovar estes três anos na data da posse e entrada em exercício, então olhem só que coisa boa, você que ainda não tem os três anos de atividade jurídica hoje, mas já está estudando, já está se preparando, se sente aí no ponto de fazer essa prova, vá fazer a prova, porque até que tenhamos todo o transcurso do concurso, porque depois de primeira fase, temos uma segunda fase de provas específicas discursivas, depois temos a fase de sustentação oral, aí vem a fase de títulos, inscrição definitiva, e por aí vai até a homologação do concurso e a nomeação dos primeiros colocados, enfim, vai mais de ano, a gente sabe que geralmente os concursos aí levam um tempo razoável e você pode adquirir estes três anos de atividade jurídica ao longo desse tempo, então, se você tem um ano e meio, dois anos de atividade e já está estudando e sente que essa é a sua oportunidade, vá e encare, porque você precisa comprovar estes três anos de atividade jurídica somente na data da posse, certo, pessoal? Então, três anos de atividade jurídica, comentei sobre as matérias, comentei sobre o período de inscrições, que já começa amanhã, comentei o quantitativo de vagas, são 26 cargos vagos, mais os que surgirem ao longo da validade do concurso, então, são 26 hoje, nada impede que surjam mais, eventualmente, pode até vir uma lei criando mais cargos, não se sabe da realidade lá do Estado, então, a validade do concurso de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, então, durante esse período aí, geralmente, quatro anos de vigência do concurso, surgem mais vagas, então, 26 já é um quantitativo relativamente alto, no contexto dos concursos de carreiras jurídicas, então, esse é um concurso pessoal que vale a pena demais, se você sonha em ser defensor, defensora pública, se você já está estudando, se você tem afinidade com essas disciplinas, com a temática, se você gosta de atender as pessoas, se você gosta de fazer a diferença na vida das pessoas, se você gosta, né, de muitas vezes ser aquela voz contrária, aquela voz de inconformismo, você tem que estar na carreira da defensoria pública, e nessa carreira, no Estado do Rio de Janeiro, recebendo um subsídio dos mais elevados do país, um subsídio realmente muito expressivo, muito interessante, aí quase 30 mil reais, é uma das defensorias mais bem remuneradas do país, e com toda uma estrutura, né, o Rio de Janeiro não é um Estado grande, então, também tem essa vantagem, né, para quem vai iniciar a carreira no interior, por exemplo, né, não sendo um Estado grande, você consegue se deslocar para a capital mais facilmente, né, e que capital, não é mesmo? Uma capital muito bela, das mais belas do Brasil, então, temos aí uma série de vantagens para esse concurso, Então, pessoal, convido a vocês todos a darem uma olhadinha no edital, foi publicado hoje, já está disponível aí na internet, deem uma olhadinha no regulamento, né, como eu disse, temos as reservas de vagas tradicionais, né, para pessoas com deficiência, pessoas negras e pessoas indígenas, e a novidade da DPRU é a reserva de vagas para as pessoas com, numa situação de hipossuficiência econômica, que comprovem renda familiar per capita de até meio salário mínimo, então, se você conhece alguém que está nessa situação e que está estudando, né, diga, olha, essa pode ser a sua oportunidade, né, uma oportunidade de transformar a vida daquela pessoa, de toda a família dela, né, ascender a um cargo como este, tá? Então, nas provas, as fases do concurso serão três fases, a primeira fase objetiva, a prova dia 1º de outubro, temos aí três meses, aproximadamente, um tempo bem suficiente, bem razoável para uma direção, para um direcionamento, para uma revisão focada, direcionada, eu sempre sugiro, né, nesse tempo antes da prova, você que já vem estudando, você consegue identificar as suas maiores dificuldades, aquela matéria que você tem os seus maiores ali pontos de gargalo, né, você sabe quais são elas, né, então, foque nelas, porque para passar num concurso desse, você não pode ter muita discrepância, né, entre uma matéria e outra, você tem que manter uma média, né, bastante constante ali no seu resultado, nas matérias, então, faça uma revisão, sobretudo, voltada para aqueles temas que você tem maior dificuldade. pessoal, então, lá no site do CPIURES, entrem lá agora, deem uma olhadinha no Intensivo Extreme Defensoria Pública Estadual, este curso vai contemplar todas as matérias da DPRU, inclusive, criminologia, direito da execução penal, direito da criança e do adolescente, direitos humanos, todas estas disciplinas estão lá no Intensivo Extreme Defensoria Pública Estadual, 2020, opa, voltou aqui, foi um curso pensado, né, para atender as necessidades de todos vocês que fazem as provas da Defensoria Pública, então, conteúdos muito atualizados, e o curso Defensoria Pública Intensivo Extreme, além de ter as tradicionais videoaulas, né, que são gravadas no CPIURES pelo corpo docente, que todos vocês já conhecem, né, de professores muito experientes e renomados, a gente tem os e-books, para quem prefere, né, a leitura do e-book, também para complementar a videoaula, e-books fantásticos, também atualizadíssimos, formatação muito bacana para a leitura fluir, simulados, central de dúvidas, né, e você terá acesso, assim que confirmada a sua inscrição em 48 horas, durante 30 dias, você também vai ter acesso ao DP8, que é o curso mais longo que nós temos, né, é um curso de aproximadamente oito meses, e no DP8, então, nós temos uma carga horária bem maior, e você pode, eventualmente, escolher alguma disciplina, justamente essas em que você tem maior dificuldade, e assistir as aulas do DP8, né, para, de forma ainda mais intensa, se consolidar nessas matérias, você, claro, não vai conseguir assistir todo o DP8, mas você pode selecionar uma ou duas matérias ali, ou alguns temas, que você tenha maior dificuldade, e assistir essas aulas já do curso DP8. Legal, pessoal? São muitas vantagens, a seriedade, o comprometimento, né, da equipe do CPURES, que todo mundo já conhece, e eu fico muito feliz de poder aqui, né, trazer a vocês todas essas novidades, essa preocupação que nós tivemos, então, de adaptar este curso para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Pessoal, então, meu boa noite a todos vocês, vou voltar aqui, aproveitar essas miniférias, esses dias que eu tirei para descansar um pouquinho, energias renovadas em breve, volto para gravar as aulas, gravo para estar mais aqui ativa também no Instagram com vocês, edital publicado hoje, Defensoria Rio, uma oportunidade maravilhosa, excelente, vão com tudo, né, esse cargo pode ser seu, são muitas vagas, 26 vagas, mais aquelas que surgirem durante a validade do concurso, enfim, vale muito a pena buscar esse sonho aí, esse sonho verde, né, todo mundo fala, né, os defensores são o símbolo da Defensoria, né, a cor verde, fala-se muito do sangue verde, do coração verde, pois é, você pode ser o próximo aí, integrar este time. Legal, pessoal, quaisquer dúvidas, entrem em contato com a equipe do CPURES, podem mandar direct aqui pelo Instagram, telefonar, WhatsApp, a equipe muito solícita vai esclarecer todas as dúvidas e vai vim abenizar esse curso para que você chegue muito bem preparado no dia da prova. Legal? Pessoal, boa noite, muito obrigada e boa sorte para todos vocês. Tchau, tchau.